Música Manuel Alegre, Depois do Branco Quem sabe o que na página se esconde E se dentro do branco está um muro E se depois do muro não há onde E se depois do branco é tudo escuro Quem sabe o que pode acontecer Quando ao verso já escrito outro se junta E tudo está no verso por escrever E o que se escreve é só uma pergunta Quem sabe o que se vê e não se vê Se por dentro do branco apenas cabe esse nome Que nunca ninguém lê E o verso que se sabe e não se sabe Não se vê e não se vê O canto e as armas Com mãos se faz a paz Se faz a guerra Com mãos tudo se faz e se desfaz Com mãos se faz o poema E são de terra Com mãos se faz a guerra E são a paz Com mãos se rasga o mar Com mãos se lavra Não são de pedras estas casas Mas de mãos E estão no fruto e na palavra As mãos que são o canto E são as armas E cravam-se no tempo como farpas As mãos que vês nas coisas transformadas Folhas que vão no vento Verdes arpas De Manuel Alegre Há um país em guerra Há um povo que está a ser devastado pelas armas Há vidas inocentes a morrerem Deus do céu Dê paz à humanidade Dê tranquilidade a esse povo Há um povo que está a ser devastado pelas armas Há um povo que está a ser devastado pelas armas Há um povo que está a ser devastado pelas armas Uol sem manco Amém.